Oi galerinha, eu sou a Layla Oi galerinha, eu sou o Lumi E hoje a gente ganhou da nossa mãe e do nosso pai de Natal Olha aí, uuuh Olha a minha Nerf Eu já sei como usar essa Nerf Porque eu vejo muitos vídeos de Nerf E que a batalhinha é de Nerf, sabe? Batalhinha tem essas... Eu já vi como funciona, olha Tem uma lâmina Galerinha, eu ganhei uma maleta De colocar maquiagem, eu já coloquei todas as minhas maquiagens aqui Pra colocar todas aqui Então, vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que abre Eu já tava querendo faz muito tempo isso E tem uma chavinha pra abrir aqui, ó galerinha Vou colocar bem pertinho Abriu E agora Vai esperar o momento Tadam! Uau! Tadam! Três divisórias E Tão muito lindas Então eu vou separar tudo agora Por fora também é linda Então Ah galerinha, eu vou pegar uma tesoura, tá? Pra cortar assim Então galerinha, eu tava pensando aqui de colocar aqui embaixo Na última, como essa daqui é a maior paleta que eu tenho Eu vou colocar aqui, ó Na de baixo Porque aí vai caber, ó galerinha, eu coloquei aqui, ó E aí vai ficar aqui, ó A minha paleta E todas as paletas vão ficar aqui, ó Mais essa E mais essa Néu E mais essa Paleta Ficar aqui Galerinha, ó Eu já arrumei a parte das sombras, ó Galerinha Olha, eu já tirei E sabia que eu conheço uma arma muito besta? Sabia? Olha aqui a besta É o nome da arma, olha Aqui a besta Essa é a arma besta É o nome dela Ai, quem sabe o nome dessa? Arma, eu lembro Pra falar, na verdade eu sei Mas eu esqueci o nome dela Mas agora eu vou pegar as minhas Galerinha, eu tô arrumando aqui Vou arrumar os meus esmaltes Também Galerinha, olha isso Eu já vou pôr aqui, ó E eu já tô arrumando aqui Galerinha Aqui, olha Eu vou ver a potência, certo? Eu vou virar em celular Não, aqui não, galera Ele quer acertar a gente Tenta acertar aqui, ó No papel higiênico, ó Ó, eu vou tentar acertar, olha Olha Peraí Ixi, galerinha Eu não tô conseguindo colocar aqui Aqui, ó Olha lá, galerinha Peraí Ah, esqueci de puxar o gatinho Quem vai lutar com o domino Esquece de puxar o gatinho Hein, quem? Olha a Kiri aqui, galerinha Tá desmaiada, ó Desmaiou Dormiu, galerinha A Kiri Tá cara pro chão Olha lá, galerinha Cara no chão, a Kiri tá Kiri 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 Ai, amor Vai dar oi pra galerinha Não dá nem pra ver os olhinhos dela Galerinha, vira pra cá, por favor Olha lá, vamos lá Vai, mira ali no papel higiênico Vamos ver se o Hugo é bom de mira, galerinha Eu tô horrível E a Lai tá aqui, ó Arrumando a maleta dela Olha só isso, galerinha Como é que tá Enquanto só a parte de baixo Aqui é todas as maquiagens Aqui todos os esmaltes E aqui as bijuterias Uau Eu vou cortar vocês, olha Nossa, show Galerinha, eu vou cortar vocês, olha Ah, e uma serra É uma serra Galerinha, olha só o que eu coloquei aqui pro Hugo Papel higiênico não deu certo Que foi, Kiri? A minha não, a cara tá assustada com o barulho Então, ó, galerinha Eu coloquei esses três aqui Um cavalo Uma zebra E o tigre Agora vamos ver se vai dar certo Se o Hugo vai conseguir acertar os três ali, ó Deixa eu ir mais pra trás aqui pra vocês verem Não foi Não foi Mãe, pega Rápido Kiri, pegou uma munição Pronto, galerinha, ó Tirei Porque senão a Kiri vai detonar Ah, isso é de isopor Essas munições Gente, isso é de isopor, olha Imagina, é plástico Ah, é borracha É molinho E galerinha apresentando a parte dos esmaltes Hum, então vamos ver a parte dos esmaltes da Lai Não joga ainda, ó Pera aí, galerinha Que a gente vai ver O tiro ao alvo do Hugo Naqueles animais Pera lá E agora vamos ver aqui A Lai já arrumou a parte dos esmaltes dela na maleta Eu quero meia-feinha Mas quando eu for usar pra tirar o esmalte Eu vou usar, né, galerinha Mas sem as... Usar o algodão, ó Fica lindo Lindo? Mas é muito importante o algodão Então tem que ter o algodão na maleta Claro Claro E agora eu vou arrumar as partes da Lai Tá ficando lindo, filho E aí, galerinha? Se tá gostando da arrumação da maleta da Lai Já deixa muito like Compartilha esse vídeo com os amigos também Já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, hein? Sim, então agora eu vou arrumar E depois eu vou mostrar o tijinho pra vocês Isso aí Agora vamos lá, Gu Vamos ver se o Hugo acerta aqueles animais lá Tem que ter mais um monte aqui Ah, Hugo, pera aí Deixa eu colocar mais uns ali, ó, galerinha Olha aqui, ó Tem mais alguns animais Vamos pegar esses aqui pequenininhos, galerinha, ó Tem esse aqui Vamos pegar esse aqui também, ó E mais esse cavalo Vamos colocar ali Pro Hugo Ah, o quê? Ah, outra munição, Kiri Ó, tá pegando até o tapete junto Olha isso, galerinha Pera aí, galerinha Deixa eu arrumar aqui Pronto, galerinha Agora a gente colocou Eu vou tentar acertar mais alto Colocamos mais alguns animais lá, galerinha Vamos ver agora se o Hugo vai acertar alguns daqueles animais Galerinha, olha Como que eu não consigo sentar, eu vou fazer em pé Olha primeiro Uau Tá vendo só, tem que ficar em pé Tem uma mira melhor, né, em pé Viram só, galerinha? Correr Correr Vamos brincar E desistir de ver se... É isso aí, galerinha Funciona Eu vou jogar uma Ha, ha Porque eu sou muito bom Ha, ha Corre aí Ha, ha Ó Ah, não deu Vai Uhul Eu acho que o Hugo virou zumbi aqui, viu, galerinha Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos... Olha que linda Uau Esse daqui foi próprio pra colocar anel e brinco, né Anel e brinco, olha isso, galerinha Que coisa mais linda, tá ficando Fica muito fofo Nossa, que lindo Galerinha, mas vamos voltar pra anel com o North de Hatches Eu amo cobras Eu gosto de homos, cobras E esse é o meu Hatches Ó Tá, agora eu vou fazer Quase Quase Quase, cara Só que eu tô aqui, você é uma câmera Não é um zumbi, mas é um zumbi Tá E olha a galerinha Olha só isso Eu já acabei de mudar minha maleta Então é um, é dois, é três e já A parte de cima com as bijuterias Tá virada A parte dos esmaltes E a parte das maquiagens Uhul Mostra 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 eu produção Eu sou a cachorrinha principal Galerinha, você ficou muito fofo Eu amei E eu também amei aqui só as sombras E aqui o blush O esperino E o apontador de lápis E aqui só os batões Beijos Beijos Beijo Ô Larinha, o que isso fez pra vocês? Deu gostado, se gostou Já deixe o salário descansar Se não for a gente, vai pra dentro E esperando vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Valenta Norte, ó